Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, mais um episódio do nosso Hack. Lembrando aí, senhores, que a gente tá com uma campanha de 50k no canal, ajuda a gente aí. Tamo quase batendo a marca de 50k de inscritos, muito importante a sua presença aqui, beleza? Tamo junto, é nóis. Você ama futebol? Quer comprar ou vender as suas coins? E ter aquele timaço dos sonhos? Ruivo FIFA Coins! Atendimento via WhatsApp e o link está na descrição. Rapaziada, eu vou testar uma tática nova aqui, vou testar uma tática nova. Vou testar uma tática nova aqui. Pra ver se... Se dá certo. O Rock falou que os meio-campistas ficam muito soltos ainda. Pera aí. Tática personalizei. Vou fazer nessa 4-1-4-1 aqui. É a 5-3-2. Hã? É, 5-3-2. Se a 5-3-2 tampasse o meio, seria uma tática monstra. Mas, ela não tampa o meio, entendeu? Então a gente vai tentar tampar o meio. Qual que é a 5-3-2, mano? É essa aqui. 5-1-2-2. Aí vamos botar Roman Jones, Theo Hernandez, Condé Blanc, quadrado. Aí na meiuca a gente vai de Busquê. Savite Firmino na frente. Que vale leão. Certo? Tática, amplitude zero. Profundidade, 5-5. 50. 5-5. 5-5. Chegada, equilibrado. Tudo equilibradinho, tá? Tudo equilibradinho. Amplitude, 50. Jogadores na área 2. Tá. Instruções. Esse maluquinha aqui. Puxa a marcação. Quadrado também. O Busquê. Tudo cobre o centro. Cobre o centro. Cobre o centro. Cobre o centro. Apoio defensivo. O Busquê fica na defesa. O Meninco, o Savite, o Firmino, normal. Que vale o leão, não vou mexer em nada. Só isso. Vamos ver como é que vai. É um pra direita. Eu quero ver se os três MCs ficam centralizadinhos ali, um do ladinho do outro. Porque aí a gente consegue defender o vovó e o centro. Porque os caras só tão jogando pelo centro. Os caras de mais alto nível, o que que eles fazem? Eles vêm, 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 toca na linha de fundo e faz ferradura. Ou ele fica só tocando bola entre os volantes e achando o centro. E aí tu tem três caras pra cobrir esse passe do centro, entendeu? E aí rouba a bola, contra-ataque. Bugha o MCs, às vezes troca. É, o MC troca. O seu Firmino vai ficar de volante. É, então. Então o que que eu tenho que fazer aqui, Roque? O Firmino vai ficar de volante. Então eu tenho que inverter ele com o Busquê. Eu tenho que inverter ele com o Busquê. Aí o Busquê fica de volante e o Firmino vai pra direita. Acho que é uma coisa assim. Por mais que você aperta a pausa, ele não inverte. Na verdade, você tem que ver qual que é o MC que vai pro centro. Pra aí na hora se inverter. Faz gol daqui, rapaziada? De falta? Não é possível. Olha só. Patacalha é muito boa. Vamos ver pra defender agora. Nossa senhora, Leão. Como é que você perdeu esse gol? Quadrado. O Roman Jones. Pelo amor de Deus. Toma, Jatobá. Toma, Jatobazão. Gostei da tática, viu? Tática tá legal, velho. O problema é só isso aqui, ó. Vai bugar de novo, filho. Obrigado. É um monstro. Ponto esquerdo é bom e barato, mano. Nossa, cara. Pega um tosse de 50 mil, 30 mil aí, pô. Aí, rapaziada. Vamos ver o quadradinho. Coisa linda. Que isso? Bora. Vai, Leão. Bolaço. Tô gostando da formação, hein? Tô gostando. Com o fim do TOTS se aproximando, voltaremos a usar o horário de início e términos originais. A partir do evento de final de 16 de junho, cada evento iniciará na sexta e terminará na segunda-feira, às 5 da manhã, tá bom? Hoje é quinta-feira, quarta, nós não estivemos aqui, eu tava no bombeiro. E ontem saiu essa carta do Kaká e muita gente ficou pistola com a EA Sports. Porque temos no mercado de transferência um outro Kaká que é o Foot Birthday. Esse Kaká tá praticamente no mesmo valor do 94 que saiu. Porém, este Kaká é basicamente a mesma carta, muda pouca coisa das stats. Só que esse Kaká, galera, é 5-5. Então, assim, uma carta que é 5-5 com um over a menos, não tem como tu usar do over a mais, um over a mais, entendeu? Então, acho que no mínimo a EA deveria lançar uma carta 9-6 do Kaká, com os stats muito melhores. Aí sim, diminuindo a perna ruim. É o que eu falo pra vocês, pensem comigo. Por conta que alguns jogadores, e a gente não sabe o motivo, vem com 5 de pé ruim ou, meu, bizarro. Por exemplo, o Tots. O Tots, do nada, teve jogador 5-5. Jogado, sabe? Então, tipo assim, como a EA não tá mais respeitando aquela hierarquia de a carta sempre evoluir do começo ao fim. Então, a gente acabou se perdendo, né, ao longo da temporada. Eu falo isso. O Ultimate Team tá perdendo sentido em algumas coisas. Antigamente, os eventos eram focados nos jogadores. Então, exemplo. Vamos falar aqui um evento que saia bastante. Que era o evento Halloween. Então, as cartas, elas vinham um pouquinho modificada. E aí, na lua cheia, as cartas se transformavam e as cartas ficavam boas na lua cheia. Só que não tinha melhora de pé ruim e finta. Não tinha. Se tinha, era algo muito irrisório. Tipo assim, o cara tinha 2 de pé ruim e vinha com 3. O cara tinha 3 de pé ruim e vinha com 4. Nunca era o 5-5. E aí, hoje, basicamente a comunidade se acostumou. Não veio 5-5, não presta. Dessa vez, eu quero proteger a comunidade. Porque soltar uma 94 e comparar com a 5-5, 93, a comunidade tem razão. Só que essa discrepância, desde o começo até o fim, que tá causando tudo isso daí, entendeu? Cartas sem nexo nenhum. Essa firmação de toda sexta-feira ter evento novo, toda sexta evento, toda sexta evento, toda sexta evento, 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 evento. Cara, não tem margem pra você deixar uma carta crescer. E você mata outras coisas, por exemplo. Vem comigo aqui. Os POTM's do Haaland e do Rafael Leão. Pra que serve isso daqui? Pra nada. O POTM sempre acompanhou o jogo. Independente de onde ele tava. Não faz sentido soltar um POTM do Rafael Leão 90 agora. Não faz sentido nenhum. Sendo que as cartas estão tudo 93, 94, entende? A carta TOTS do Rafael Leão é 97. E essa aqui é 90. Pra que eu vou fazer uma carta 90? A EA tá se perdendo. As coisas que ela criou não fazem mais sentido. Os eventos, os POTM's. O TOTW. Quem joga com o TOTW? Mas ninguém. Tá saindo evento lá com as cartas tudo, mano. 90, 90. Aí solta um TOTW 82. Pô, cara. Cê tá entendendo? Por quê? Porque os eventos tão upando demais as cartas. Demais. Na minha opinião, tá se perdendo a essência do Ultimate Team. Pra agradar não sei quem. Pra agradar, tipo, essa geração de fracassado, na minha opinião. Que tudo quer tudo fácil. Ela só vai mudar isso quando eu realmente começar a perder o público dela. A galera que joga há muito tempo. Tato Saku Cheio faz tempo. Eu sou um deles. Quando eu tiver alguma oportunidade de um jogo melhor. Eu não vou largar isso aqui fácil, entendeu? Porque pra mim, acabou. Não faz sentido isso aqui. Não tem mais competitividade. O jogo é completamente automático. E as cartas também não estão mais fazendo sentido, entende? Então, é o que eu falo. A gente tá jogando isso aqui porque o iFootball também não faz concorrência nenhuma. Zero. E aí, cara? A EA deita e rola. Ela pode errar à vontade, entendeu? Ela erra à vontade. Mas, daqui um ou dois anos, teremos mais dois jogos de futebol. As coisas vão melhorar. Falando do Kaká que saiu ontem. 5 de finta, 4 de perro em alta média, 1,86m. Basicamente é 93, com os status um pouco a mais. 97 de frieza e tal. Meu, a carta é espetacular, na minha opinião. Se não existisse. O Kaká 93, 5, 5. O problema é que existe uma carta anterior que é melhor que a posterior. É uma carta boa. Aí, vale a pena? O que que talvez valha a pena, na minha opinião? Eu não tenho coins pra comprar aquele Kaká. Mas eu consigo fazer isso aqui de graça, entregando as minhas cartas. Só que toma cuidado. Porque tá pra vir Benzema, tá pra vir Ibra. São duas cartas espetaculares e são melhores que a do Kaká. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Três elencos, a gente não conta. São somente quatro. Então, é 1,86m, 1,89m, 1,90m e 1,91m. Vamos fazer aqui a de empréstimo, né? Aliás, deixa eu abrir as premiações. Porque se vier, ó, é 1,81m. Se vier cartas repetidas, a gente entrega aqui. É mais fácil. E aí, falando sobre o link dedicado que a gente tá aqui. Na última live, eles passaram o IP fixo pra gente testar. Rodou absurdo. Eu simplesmente amassei geral e caí na elite. Eu sentei aqui à noite. Tava na segunda divisão. A gente acabou de promover pra primeira. Ganhei todos os jogos e subi. Ninguém viu a cor da bola, tá? Tava muito liso. Já chegamos na elite já. E a gente vai abrir a melhor premiação. Bora abrir a premiação, então. Quinta-feira. A gente precisa jogar também Copa Tots, tá? Vencer três jogos de cinco. Vamos de dois. Bora de dois pra gente ir. E tem uma escolha Tots também. Dois pacotes Jumbo de jogadores. Dois pacotes de jogadores raros. E ainda tá rolando uns Tots. Ainda dá pra tirar algum Tots. Vamos ver o garantia Tots aqui. São todos os Tots. Opa, pai! Coisa linda! Nossa, veio o Lorente, velho. Nossa, fiquei, mano. Vi o Blake caçado de vampiros ali. Eu falei, meu Deus, de novo o Blakezão. Toda hora. Bora de Lorente, né, rapaziada? Nossa, a cartaça vai ajudar a gente pra caramba. Vão colocar reforços no Miami? Ah, eu também acho, né? Caramba, walkout. Também acho, também acho. Tem que botar, né? Tem que botar um reforcinho. Tem que botar. Tá chegando o Messias. Às vezes a chegada do Messi também pode até incentivar outros jogadores na liga também. Ô, o Cristiano Ronaldo ir pra lá, sabe? Alguma coisa do tipo. Ia ser brabo, hein? Não vai, não vai? Ele tem que contratar até quando? Final do ano? Aí no final do ano ele vai. Até final do ano, o Soares? Ou ele fez um contratinho longo no Grêmio? É que é tudo repetido, né? Tá. Vou fazer uma melhoria. Aproveitar que nós estamos aqui, o Joaquim. Ele já não tinha saído um fim de uma era desse Joaquim, não? Parece que eu vi esse Joaquim em algum lugar esse ano. E todo ano sai o fim de uma era do Joaquim. O cara não aposenta nunca. MD, MEPD, rapaziada, esse cara é velho. Ó, ele é de 81. Eu sou de 86. Tenho 36? Faz as contas aí. Bota mais 5 na conta. Esse cara tem 40 anos por baixo. 40, 41 anos. Vai fazer 41 no mês 7. 40 anos. Pra vocês terem uma ideia, o Joaquim jogou com o Denilson. Com o Denilson show, tá? Denilson show. Cartinha dele não é ruim não, tá? Cruzamento 95 pra jogar de ponta ali. Cartinha dele é espetacular, viu? Coloca caçador nele. Vai ter um passe top. Cartinha é boa, viu, galera? Cartinha é boa mesmo. Dá pra jogar fácil com ele. E é apenas... Um 84, tá? Bem tranquilo. Comprei o Diabo 4, hein, fila da mãe. Chamei lá, você nem colou, hein, ô mundiça. Cara, não vem nada nos packs, hein, mano. Burke, velho. Burke não, Sommer. Menino Sommer. Voltar o Tine, eles vão dar massa. Já era, ó. Entrega esses caras no cacau. Tine, Camarite, Mazawi, Passalite, Kofal. Decoraram eu também. Estão muito ruim de decorar, hein, velho. Muito ruim. Cruz Cravices. Bora, garoto. Brilha. Aí, agora é o seguinte. Vamos botar o cacau no lugar de quem? Porque o fenômeno tá de centroavante. O Kevara na esquerda, o Firmino na direita. Bota ele no lugar do Kevara? Trigo brasileiro. Alguém Kevara aí? Aê, papai. Jogadores por empréstimo. Esquece, tem que ser o Kevara mesmo, mula. Calma aí. Bota o cacau de centroavante lá de Falso 9. E aí, papai. Calma aí. Acontece. Acontece. Ai, Zé da Manga. 14 horas, senhores. Vamos ver se tem um fim de uma era hoje. Quem? Meu Deus. Hã? Não é possível. Jordi Alba, senhores. Belo, belo. Jordi Alba. Overall, 95 homem. 4-4. Alta, alta. Canhotinho. 1,70 metros. Joga de LE e de ADE. Cara, cartinha top. Agilidade 99. Cruzamento bom. Cartinha boa, hein, rapaziada. Fim de uma era aí de Jordi Alba. Noção defensiva 90. Combatividade 90 também. Boa combatividade. Não tem tanta força. Bota uma âncora no homem. Vai ganhar aí um pouquinho de noção defensiva. Impulsão também um pouquinho. Cartinha bem equilibrada, viu? Boa, hein? Tem o cruza cedo. Tem passe com firula. Dribador em velocidade. As cartinhas do Alba sempre foram muito boas dentro do game. Então, sem ter a madeira aí. Pra quem fez aí, eu busquei. Link Toperson. E há um time 85 com jogador do Barcelona. E um time 87, de graça. Sua bom de fazer, hein? Muito bom de fazer, hein? Brabo. Tranquilaço. Tranquilaço. Team Vila Clara. Sinto o meu corpo indo pra trás. Nossa, tá com fenômeno. Meu Deus. Valeu aí, viu, mano? Pela entregadinha. Vença 10. E eu achando que era um pack de Tots Ultimate. É um pacote de 784 mais. Tá de sacanagem, meu mano. É um pacote de 585 mais. Tá de Brinquedo to me, velho. Ah, não é possível. Não, não é possível. Não vou nem comentar. Não vou nem comentar. Não vale a pena. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Lembra aí da campanha do 50k. Pra gente poder bater essa marca aí. Muito importante pra gente. Um beijão. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui. Tchau.